Oi pessoal, tudo bem? Sérgio e Luciano ainda em Aparecida de Goiânia, estamos aqui no setor Aeroporto Sul, estamos aqui 7 minutos do Portal Sul, 7 minutos do shopping do Garavelo, da Avenida Igualdade, estamos aqui, como passou esse carro aqui, linha do ônibus, o ponto de novo está logo ali atrás, correto? O ônibus passa na porta da sua casa, casa de dois quartos sendo um suíte, 67 metros de área construída em 210 metros de lote, isso mesmo, 210 metros de lote, oportunidade incrível de moradia, entradinha aí a partir de 18, 17 mil reais, parcelamento da entrada, então não vamos perder tempo não, vamos conhecer esse imóvel comigo agora, porque eu sei que essa é a sua casa, você tem aí uma casa de dois quartos sendo um suíte, 67 metros de área construída, 210 metros de lote, correto? Garagem coberta, paisagismo na entrada da casa, então você tem um projeto de paisagismo muito bacana no imóvel, frente e quintal já gramado, que é um diferencial dessa construtora, olha que fachada bacana dessa casa, pessoal, cerca elétrico em volta do imóvel, janelas em blindex, um imóvel muito bem planejado, garagem coberta, acesso ao quintal, pelo corredor lateral da garagem, olha que frente fantástica, pessoal, pensa, você chegando em casa aqui, com a família abriu, uma porta muito bem bacana, e olha que fantástico o projeto, pessoal, uma sala muito grande, está um tamanho excelente, bastante tomada, chegando aqui ao quarto, o recanto do guerreiro, o recanto de descanso da família, do casal, uma suíte muito grande, pé direito de aproximadamente 2,98, 2,97, uma janela muito larga, uma suíte fantástica, o tamanho, acabamento incrível, verde ubatuba, cerâmico imitando pastilhas, cerâmico em toda parte molhado, muito espaço para você, para sua família estar convivendo. Chegando aqui à nossa esquerda, nós temos banheiro social, excelente acabamento, metais nobres, você tem que ver de ubatuba, quarto solteiro, social, também tamanho excelente, cozinha americana, olha a visão que você tem, dessa casa, fantástico o projeto, muito inteligente, muito bacana, uma cozinha integrada, com fundo, onde você pode estar fazendo a área churrasqueira, ó, passa coca, traz o chopp, traz a cerveja, a carne, não, está prontinha a casa para você morar, área de serviço coberta, um quintal incrível, muito bem planejado, tudo gramadinho, olha que fantástica essa casa, pessoal, prontinha para você morar, valor, 155 mil reais, apenas 155 mil reais, financiamento imediato. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ficou interessado, gostaria de agendar uma visita, WhatsApp, 993574477, curta a nossa página no YouTube, Sérgio Luciano, inscreva-se no nosso canal, porque eu quero ver você de casa nova.